O sobe e perde da Ibovespa, uma ação caindo mais de 10% e o dólar subindo. Quer saber o que eu comprei hoje? Fica comigo que eu tô falando o vídeo e descubra. Fala, abrimos! Fala, abrimos! Investidor da Zarabia e mais um Segunda da Zarabia, galera. O meu quadro onde eu compro ativos toda semana. Então, não tem choro nem vela. Toda semana eu estou analisando alguma coisa, analisando o momento, ou estou comprando e mostrando sempre pra vocês na minha carteira pública, né? Que já passou de um milhão. Olha o maluco que é brabo! E com o dólar voando de novo, voltamos ao milhão, né? Um pouquinho mais de um milhãozinho, vou mostrar pra vocês. Mas antes, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo, sentar a patada de cabelo no like, seguir o canal, clicar no sininho, que me ajuda demais, beleza? Vamos ver aqui atrás do meu computador. Tô aqui no site da Infomoney, né? A gente consegue ver que um dia tá bem, agora, positivo, né? E fica subindo. A gente tá vindo, ó, Petrobras subindo, Vale caindo, Itaú subindo, Ambev caindo, uma zona, né? É, realmente. Bovespa, no final das contas, aqui, subindo 0,21. Começou o dia, tô gravando sexta-feira, com queda, mas começou até um ganho, né? E o dólar subindo aí quase 3%, chegando a R$ 5,05. É que eu sempre falei, não dá pra ficar prevendo o dólar, Mas dá pra você prever aí e tentar analisar bons ativos lá fora, né? Com desconto, beleza? Bitcoin tá caindo hoje, mas o foco aqui não vai ser exterior, não vou comprar nada no exterior agora. Não vai ser Bitcoin também. Vai ser o que, galera? Não sei. Bovespa, eu tenho uma ação que eu tô sempre comprando, eu já mostrei pra vocês, né? Eu vou fazer um vídeo só dela, especificamente, né? Detalhando certinho o porquê que eu invisto nela. E hoje ela caiu 10%. Se você sabe o que é, você vai dar um latido agora. Pets, né, galera? Balanço dela, ela divulgou balanço, né? O primeiro trimestre de 2022. O balanço foi ligeiramente positivo, a gente conseguiu ver aqui, né? Na matéria. Foi um trimestre sólido, eninha, né? Com crescimento de receita e subindo aí mais 39%, Incluindo a Zidog, foi um ativo que a Pets comprou, né? Lojas online de pet, eles incluíram no portfólio. E o principal destaque foi a estabilidade da margem bruta na base anual, né? 12 meses. Apesar dos ventos contrários e inflacionários. Porque Pets, galera, independente de ser de animal, é varejo, né? A gente tá vendo que varejo tá sofrendo bastante aí. Pega Magalu, pega Via Varejo, pega até lojas Renner, né? Você vê que essas ações sofrendo bastante e estão sofrendo nesse período, dado os custos, né? Aumentando pra caramba. Mesmo assim, né? Tivemos aí, ó, a pressão de 110 pontos base na margem ebítida para 7%. Foi impactada pela lucratividade da Zidog. E pelo aumento do GAA, né? Que é o gastos administrativos, né? Que deve melhorar com o desbloqueio de potência e sinergias dessa transação. Ou seja, incluindo esses novos ativos, né? Novas empresas que estão entrando no portfólio da Pets. Isso daí vai ter uma sinergia e vai potencializar um retorno. Previstos para ser totalmente entregue até o final do primeiro semestre de 2023, né? Então não dá pra ficar tentando antecipar. Estamos em 2022. Lá no primeiro semestre de 2023 que vai ter essa sinergia rolando, né? O mercado, contudo, não aprovou o número da Pets. E nesse momento as ações despencam 9,49. Isso daí foi quando saiu a matéria, né? O Mi 12. Agora, galera, se a gente for aqui olhar a Pets. Eu tô aqui na minha carteira pública, né? Se a gente vir aqui na Pets, meu amigo. Ah, mas aqui é meus favoritos, né? Caindo a R$13,50. Foi pra R$13,53, tá, galera? Caindo aí 10,70%. Segundo a minha planilha, eu preciso comprar a Pets, né? Eu tô vendo aqui, eu tô com um preço da minha planilha. Se eu atualizar aqui, ele vai ajustar. Ó, vamos esperar um pouquinho. Aqui, ó. Foi pra R$13,60, né? Eu tô com 265 ações da Pets, mas eu preciso comprar mais R$10,000 de Pets. E, claro, que esse é um baita momento com essa queda de 10%. Eu vou comprar tudo agora, porque eu também nem tenho R$10,000 pra colocar direto na Pets. Aham, sim. Eu não quero fazer isso. Na verdade, eu tenho dinheiro, mas eu não quero investir R$10,00 direto na Pets. Eu vou comprar o quê? Comprar um pouquinho. Já mandei R$2,000 pra Warren. Então, se você não tem ainda a Warren, galera, abre a sua conta. O link tá na descrição. Corretora braba, muito boa. É verdade. Vai ter uma carteira, galera, de fundos gerenciáveis pela Warren muito legal. Se você não sabe como analisar ainda. Se você quer comprar fundos de tech, fundos de games, fundos de cripto. A Warren, todos esses fundos com cashback, zero taxa de administração. Vale muito a pena. É mesmo, é? E se você quiser comprar ações, né? Fundos imobiliários sem pagar a taxa de corretagem. A Warren é excelente. Eu uso e aprovo, beleza? Então, o link tá na descrição. Não se esqueça de abrir a conta com o meu link. Galera, eu vou comprar aqui, então. Mandei R$2,000. Eu vou comprar R$2,000 de pets, que eu não sei quanto que vai dar aqui. Você não sabe nem eu. Ah, eu vou ter que comprar... Olha, eu vou comprar um lotinho hoje. Papai, eu vou comprar um lotinho. Deixa eu botar isso aqui. Eu vou comprar lote, porque R$2,000 dá pra comprar lotes de pets. Olha, não dá pra comprar R$200. Eu vou comprar um lote. Eu vou comprar 100 pets. E o resto eu vou comprar no fracionário. E, galera, eu não fico botando preço, ó. Comprei a 100 lotes a R$13,53, tá? Então, é isso aí que vai ter. E agora eu deixo de comprar pets 3F. Comprar quebradinho o resto, né? Agora eu tenho R$600. Vou comprar, sei lá, R$50. Errou! 48 pets. 48 pets a R$13,52. Ou seja, eu comprei mais 148 pets pra aumentar minha posição. Pets é uma empresa que eu acho que é muito, muito boa, né? Especificamente, por estar no Brasil, a população brasileira gasta muito dinheiro com pets. Mas eu vou fazer um vídeo à parte, mostrando o porquê que eu invisto em pets, né? Analisando um pouco a empresa, analisando o número dela, pra você ver porquê que eu gosto de pets, beleza? E é isso, galera. Quer baixar essa planilha minha aqui, galera? Que é de balanceamento, né? De carteira, acompanhamento. O link também tá na descrição pra você, beleza? É isso. Comprei, então... Pets, lá fora a gente tá vendo um dólar bem forte, né? A gente viu que o payroll, que é o número de empregos criados aí, Veio acima do esperado nos Estados Unidos, né? Isso daí fortalece ainda mais a moeda, né? Que é o dólar. E também, como o mundo tá vivendo um momento que não é muito bom, O dólar acaba se beneficiando também. Por isso que eu sempre falo que você tem que ter ativos dolarizados. Continua comprando. Essa semana eu comprei minha primeira ação do Starbucks. Vou fazer um vídeo também específico somente de Starbucks, né? Então, não esqueça, né? Quer investir no exterior? Abre a conta na Avenue. O link tá na descrição também pra você abrir a conta na Avenue, beleza, galera? Vou deixar aqui, então, minhas compras de pets. Também vou deixar minha compra de Starbucks. Comprei ainda antes da alta, né? Teve uma pequena alta aí de 74, foi pra 78, quando ela soltou o resultado. Agora tem uma pequena quedinha, mas eu comprei a 74, se eu não me engano. Então, eu já fiz o primeiro preço lá embaixo. E aí, eu vou aumentar a posição ao longo do tempo, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, pra você participar, como sempre, aí, dos sorteios semanais. E, ó, essa semana vai sair, hein? 30 reais um Pix. Então, curte, comente e entre no Telegram. O link também tá na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo e bora rodar. Tchau. 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 Tchau.